Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 13 de abril. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo, e as grandes revelações ontem ainda circularam em torno daqueles dados vazados lá no fórum do Discord de um canal filipino-britânico, uma coisa maluca. Mas enfim, a gente sabe agora que esses dados eram reais, já se sabe o nome da pessoa que fez essa coisa, o cara usava o nome OG no fórum, a essa altura eles já sabem quem é, já deve estar até preso já o cara. Enfim, mas tem algumas revelações surpreendentes. Por exemplo, em setembro do ano passado, um jato russo estava escoltando um caça britânico que estava voando em águas internacionais aqui no Mar Negro, e o piloto do jato russo entendeu errado uma ordem da base, ele acreditou que ele tinha que derrubar o jato inglês, e ele chegou a travar o míssil no jato inglês para disparar, só que o mecanismo de disparo não funcionou. Ou seja, devido à má qualidade dos mísseis russos, não começou a terceira guerra mundial em setembro do ano passado, porque certamente um jato inglês não era um jato, não era um drone não, era um jato mesmo, tinha pilotos dentro do jato inglês que estavam aqui, eles estavam em águas internacionais, então não tinha nenhuma razão para os russos, mas por muito pouco, isso estava nos documentos revelados. Além disso, parece que o cara que foi identificado, o tal do OG, ele é um militar americano, trabalhava numa base que tinha acesso a esses planos, a esses documentos secretos, e daí ele começou a frequentar esse chat desse canal filipino-inglês durante a pandemia, porque se sentia sozinho, não tinha o que fazer, então começou a bater papo com o pessoal ali, começou a se gabar de ter informações e coisa e tal, e de vez em quando, isso já fazem anos, desde 2020, que ele mostrava de vez em quando alguns documentos confidenciais ali, né, então é realmente um negócio bastante preocupante. De qualquer forma, os oficiais, tanto da OTAN quanto da Ucrânia, disseram que a maior parte da informação ali está adulterada ou é falsa, embora seja baseada em documentos reais, né, então pode ser que o vazamento não tenha esse impacto todo no final das contas, mesmo as partes verdadeiras dos documentos já estão passadas, já são datadas, não é informação sensível agora. Eu não sei, essas informações aqui parecem bastante críticas, né. Outra coisa que eles dizem é o seguinte, o rapaz, ele tem um vídeo dele que um outro seguidor ali do Discord falou, em que ele aparece dando tiros num clube de tiro, numa pista de tiro, e fazendo, falando frases racistas, misóginas e antissemitas e coisa e tal, ou seja, já estão querendo pintar o cara como extremista da direita e coisa e tal. Ninguém tem dúvida, ninguém está desculpando quem usa esse tipo de frase. Agora, dizer que o cara foi numa pista de tiro, num clube de tiro e falou alguma coisa, isso torna ele um racista, antissemita e coisa e tal, não necessariamente, né. Bom, vamos ver como é que isso faz, como é que isso desencadeia, né. Entre as informações vazadas, também está o plano descoberto pelos americanos de que os russos pretendiam usar o tal acordo de paz proposto pelo Lula para tentar forçar um cessar-fogo ali na Ucrânia. Ou seja, os americanos descobriram que, na verdade, o plano do Lula, né, de deixar a Crimeia com os russos e não sei o que lá e negociar e coisa e tal, era, na verdade, foi pedido, foi encomenda dos russos. O Lula é um ativo russo. Os russos pediram para o Lula fazer esse plano de paz sem sentido nenhum, porque eles pretendiam usar isso para estabelecer congelamento da linha de frente, fazer cessar-fogo, esse tipo de coisa, né. Está mais do que claro isso, eu sempre disse isso, Bolsonaro errou ao ficar do lado do Putin? Errou, errou muito feio. Critiquei ele várias vezes aqui no canal. Agora, Lula é muito pior. Lula é alinhamento automático a esses ditadores de esquerda. Não tem saída. O Lula é um ativo russo. A contra-ofensiva ucraniana, também está dito nesses documentos vazados, foi adiada devido ao atraso na entrega de materiais, de tanques e coisa e tal, e também as condições climáticas. Adiada para quando, a gente não sabe, né. A gente sabia que ela tinha alguma... Estava prevista em algum momento de abril, início de maio. Deve ter sido jogada mais para maio e junho, talvez para o verão, né. E, de qualquer forma, o trabalho de base para essa contra-ofensiva está sendo feito. A gente vê aqui alguns lugares sendo atingidos aqui na Rússia, na retaguarda, Melitopol, aqui na Crimeia, e também teve aqui em Donetsk mais um sistema de guerra eletrônica, o R-330ZH, foi destruído aqui em Donetsk. Lembra que ontem a gente falou sobre um elemento desse sendo destruído por drone aqui no norte de Luhansk. Agora foi um aqui em Donetsk e foi feito por HIMARS. Então, ou seja, os ucranianos estão de forma sistemática destruindo esses equipamentos de guerra eletrônica, porque, evidentemente, isso já é preparação para a ofensiva. Em Barmut, a luta segue muito intensa, os russos chegaram a tomar um prédio a oeste da linha férrea que divide a cidade no meio, mas os ucranianos conseguiram retomar e expulsar os russos de volta para o lado leste. Via de regra, a situação não mudou muita coisa ali em Barmut e na linha de frente como um todo. E hoje faz um ano exato do dia em que o Moskva foi atingido. O principal navio, a naucapitânia da frota russa no Mar Negro, foi atingido no dia 13 de abril do ano passado. Ele afundou no dia 14 de abril, mas ele foi atingido no dia 13. Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por torcedor do Corinthians Honesto, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, ontem saiu uma grande reportagem no Washington Post falando sobre os vazamentos lá dos segredos americanos e em outros jornais também. Então, por exemplo, no New York Times saiu essa informação sobre o caso do jato russo e o jato inglês lá no Mar Negro em setembro do ano passado. Olha só, um jato russo atirou um míssil contra uma aeronave de monitoramento britânica no Mar Negro em setembro. Mas a munição funcionou mal, não funcionou o míssil e com isso não foi atingido o avião inglês. Repara, é um avião inglês manned, ou seja, é tripulado. Tinha gente lá no avião inglês se a munição tivesse funcionado teria matado os ingleses ali e muito provavelmente como teria sido algo uma agressão em águas internacionais ou no espaço aéreo internacional isso certamente seria causa para o artigo 5 da OTAN. Então, aqui o que eles estão dizendo isso aqui foi identificado justamente dentro daquele material vazado lá. Segundo eles disseram, o piloto russo interpretou errado o que disse o operador de radar no solo o piloto russo entendeu que eles tinham permissão para atirar. E aí o piloto fez o lock do míssil e coisa e tal e atirou o míssil mas o míssil teve um mau funcionamento e não atingiu o avião inglês. Ou seja, realmente, olha que coisa. Primeiro, a coisa toda aconteceu por confusão dos russos, já é problema dos russos e foi salvo pela incompetência russa do mesmo jeito. Que coisa, impressionante. Quase que a gente entrou na terceira guerra mundial lá em setembro do ano passado. Bom, outra informação que saiu dessa vez no Washington Post mesmo é a maior parte do Washington Post. É justamente a identificação de quem é essa pessoa que teria vazado os documentos. É uma reportagem muito grande e aí fala sobre o fórum que ele conversava com os amigos. Era um fórum de bate-papo. Era um fórum de um canal sobre um canal de um filipino britânico que não tem nada a ver com a história. Como eu tenho o meu Discord, tenho o meu canal, tenho o meu Discord e ele também tem o canal dele, tem o Discord dele, só que o pessoal lá começou a conversar de outras coisas e coisa e tal e esse cara chamado OG disse que gostava de mostrar que sabia das coisas, que tinha informação e coisa e tal e desde a pandemia ele era muito ativo ali, né? E ele dizia que trabalhava numa base militar e não dizia qual a base que era mas que ele trabalhava numa base militar e que ele tinha ele passava o dia dentro de uma instalação de segurança onde era proibido usar telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ou seja que poderia ser usado para tirar fotos de documentos confidenciais, né? Mas de alguma forma como vocês podem ver ele tirou foto do mesmo jeito se ele entrou com o celular de forma indevida ou se ele tirou o documento dali e levou pra casa e tirou a foto em casa a gente não sabe mas o fato é que hoje em dia é o que eu falo esse negócio de dizer assim ah, é proibido entrar com o celular cara, tem tanto dispositivo fácil de você camuflar para tirar foto hoje em dia tem microcâmeras pra caramba enfim e daí ele explicava o que era o no forne documentos que não podem ser vistos por agentes estrangeiros e coisa e tal enfim o cara estava contando vantagem que tinha acesso a informações confidenciais lá no fórum até que deu esse vazamento todo e gerou esse problema todo aí o Washington Post conseguiu entrevistar um membro desse grupo que conhecia o OG chegou a se encontrar com ele pessoalmente o pessoal virou amigo ali marcou e coisa e tal e ele era menor de idade quando ele encontrou o cara mas o Washington Post obteve o consentimento da mãe para falar enfim e eles conversaram e coisa e tal ele falou que sabe o nome do OG o nome real dele mas ele não vai falar isso porque certamente o FBI já está nessa altura já pegaram o cara o pessoal já está no jornal o nome do usuário e coisa e tal o cara já sabem quem é a plataforma Discord que é o sistema que foi usado para conversa e eu tenho ciência que muita gente nem sabe que tem essas coisas o pessoal usa mais o WhatsApp o Telegram mas o cara tem uma infinidade de programas de conversa de bate-papo o Discord é um dos mais populares que tem nesse meio mas tem vários outros também a quantidade de mecanismo que as pessoas tem para conversar na internet é praticamente infinito enfim e daí o Post também revisou aproximadamente 300 fotos de documentos classificados que ainda não se tornaram públicas que as outras redes ainda não souberam porque esse cara estava postando lá no Discord então eles sabem agora tiveram acesso a esses 300 documentos a empresa Discord está cooperando com o governo americano e não vai fazer comentários no momento o cara essa autora já sabem tudo sobre ele arrumaram também um vídeo visto pelo Washington Post o Washington Post não divulgou esse vídeo mas ele disse que viu esse vídeo em que o homem que diz ser o OG quem vazou a informação está numa pista de tiro vestindo óculos de segurança aquele negócio todo pronto para dar tiro segurando um rifle grande e ele grita uma série de palavrões antissemitas e raciais para a câmera e depois dá vários tiros no alvo e coisa e tal isso certamente vai ser usado pela esquerda para dizer que está vendo os piores terroristas e sabotadores do governo é o pessoal da direita e coisa e tal que o cara já é um racista é um nazista antissemita e coisa e tal sendo que olha só uma pessoa pode cometer um ato desse e ela não ser isso daí eu não sei o caso não sei o que está acontecendo não sei se o cara é não sei quem é a pessoa mas eu tenho muito medo do uso que farão disso daí de criticar toda a direita por causa deste cara especificamente que está fazendo esse tipo de coisa não tem como defender o cara o cara realmente vazou documentos confidenciais é algo certamente sensível quebrou o contrato quebra de contrato mesmo na ética libertária é crime então não tem o que dizer nisso daqui agora certamente vão usar isso para atacar a direita pode ter certeza outra informação que saiu dessa vez no The Times sobre os documentos também muita coisa sobre os documentos ontem e um oficial inglês que o nome do fórum é Wow Mau é um canal de um filipino britânico o cara é de origem filipina mas mora na Inglaterra e tem um canal que eu confesso que eu não sei do que é segundo um oficial de defesa britânico uma grande porção do conteúdo desses vazamentos desses relatórios é falso manipulado ou ambos ou seja ele não quer dizer que seja algo realmente totalmente falso mas que foi manipulado que tem aqui adulteração e coisa e tal eu não sei isso aqui pode ser muito o pessoal tentando se defender para não dar muita dica sobre o que foi vazado outra informação desse vazamento é um documento que analisa o Antônio Guterres que é o secretário geral da ONU que segundo esses documentos está sendo visto como muito muito leniente com a Rússia muito disposto a acomodar interesses russos ou seja não é nenhuma surpresa os americanos acharem que ele deveria estar agindo mais contra a Rússia eu concordo com isso nesse caso é o que eu falo para vocês muita gente tenta vender essa guerra como não ah é uma disputa entre dois lados não é disputa entre dois lados a Rússia invadiu a Ucrânia não tem disputa nenhuma ali não tem nenhum questionamento de nada foi simplesmente uma invasão de território puro e simples então não tem o que dizer de ah não vamos negociar vamos entender o que a Rússia quer não a Rússia tem que sair da Ucrânia ponto final não tem outra coisa aqui mas enfim o Guterres tem essa coisa de ficar mais passando pano para a Rússia então talvez impulsionado pela necessidade de mitigar o impacto da guerra sobre os mais pobres do mundo olha o problema aqui o que eu falo a ONU foi criada para evitar guerra mas evitar guerra é um negócio difícil aí o que faz o burocrata o burocrata procura coisas fáceis para fazer não temos que trabalhar pela fome pela guerra que também também não conseguem resolver problema de fome nenhuma entendeu mas pelo menos trabalhar pela fome no mundo eles não tem que enfrentar pessoas armadas então a ONU que foi criada para evitar esse tipo de guerra acaba saindo pela tangente dizendo não isso aí é muito difícil de fazer vamos fazer uma outra coisa aqui de cuidar dos pobres e coisa e tal inútil e outra coisa que não é surpresa para ninguém está lá nos documentos vazados que a Rússia queria ou quer ainda porque o plano ainda não foi totalmente descartado pelo menos na visão dos russos não a Rússia quer usar o plano do Lula para a Ucrânia a seu favor os americanos avisaram lá nesses documentos que foram vistos a ideia do Lula é formar um grupo de países que quer negociar a paz fazer uma negociação de paz provavelmente incluindo a China o Lula está lá na China neste momento então provavelmente incluindo isso e a Rússia acha ótimo isso por quê? porque isso acaba rejeitando o paradigma de agressor-vítima que segundo eles estão dizendo aqui é do Ocidente não é do Ocidente é o óbvio é o que aconteceu a Rússia agrediu a Ucrânia ninguém tem dúvida disso só na cabeça dessas U7 que tem não ah mas não sei o que é lá não sei o que é lá tem coisas ali para considerar não tem nada para considerar um país invadiu o outro é errado pronto enfim o plano do Lula pode acabar sendo usado para isso para mitigar esse negócio para tentar convencer outros países a entrar nesse clubinho da paz que acaba sendo um clubinho dos isentões que acaba ajudando a Rússia no final das contas essa é a estratégia russa e dado isso eu não duvido nada que isso daí tenha sido preparado pelos russos mesmo ou seja esse plano não tem nada do Lula foram os russos que pediram você está vendo o Lula o quanto de intercâmbio que tem lá com o Putin o Celso Amorim já foi lá o Lavrov está vindo aqui é aquilo que eu falei para vocês o Bolsonaro errou está na cara que ele errou mas o nível de intimidade do Lula com o Putin é outro patamar é outro nível estava na cara que quem o Putin queria que ganhasse a eleição aqui no Brasil era o Lula mesmo está mais do que óbvio isso o Lula é alinhamento automático com tudo quanto é ditadura de merda no mundo inteiro está fazendo aqui provavelmente está agindo como um agente russo criou esse tal entre aspas plano de paz justamente para tumultuar a coisa os documentos também incluem uma briga interna entre o FSB que é o serviço secreto russo e o Ministério da Defesa em que o FSB acusava o Ministério da Defesa de estar obscurecendo o número de mortos russos na Ucrânia que o FSB tinha um número muito maior do que o que estava sendo divulgado pelos russos pelo Ministério da Defesa russo esse negócio do número de mortos como a gente falou isso é um número complicado mesmo você tem várias versões e a Ucrânia a conta da Ucrânia que tem 180 mil mortos russos nesse momento que faz sentido na verdade porque o número da Ucrânia são 180 mil causalidades é diferente de mortos causalidades incluem mortos e feridos porque o ferido também acaba ficando fora de combate acaba sendo menos um para os ucranianos se preocuparem e esse número está mais próximo do número do FSB o FSB tinha um número de 110 mil mortos russos em fevereiro em 28 de fevereiro desse ano ou seja coisa de um mês e meio atrás então repara que é muito mais próximo do número ucraniano do que o número que o Ministério da Defesa russo divulga que está na faixa de 30 e poucos mil russos de causalidades russas mais uma informação interessante sobre essa situação e outra coisa que os documentos que o vazamento mostra é que o ocidente não acha que vai haver um fim da guerra esse ano a guerra vai continuar em 2024 não vai ter fim de guerra nesse ano não muito provavelmente eles esperam que a ofensiva ucraniana avance bastante mas eles acham pouco provável que os ucranianos consigam retomar todo o território esse ano e com isso a guerra deve continuar em 2024 outra informação também dos documentos vazados a contra-ofensiva ucraniana foi atrasada esse ano devido a um número de fatores e principalmente o tempo o clima entrega de equipamentos que demorou e a baixa quantidade de munição segundo diz lá os documentos mas é aquele negócio segundo dizem os ucranianos isso é coisa do passado e de fato você lembra que no início de março a gente falou sobre um pacote que foi enviado que era justamente um pacote muito forte em munição ou seja indicando já que é as preparações finais para a contra-ofensiva no final o que importa o que falta é isso é logística munição caminhão essas coisas menores os tanques já estão a caminho ou já chegaram lá os grandes obuses as grandes armas já estão lá aí no final está indo muito a munição mesmo enfim embora muitos oficiais de defesa continuem dizendo que muito do material é deturpado eu acho que essa altura do campeonato não tem mais como negar são documentos verdadeiros mesmo pode ter um caso ou outro de adulteração como teve aquele caso da adulteração do número de mortes ucranianos e russos mas em geral os documentos são verdadeiros e a contra-ofensiva ucraniana está atrasada ou seja que pena não vou pegar ela na minha viagem mas não tem problema não vale a pena do mesmo jeito vou estar torcendo daqui para ver isso e bom olha só essa contra-ofensiva os ucranianos já estão fazendo o planejamento dela dá para ver claramente que eles já estão trabalhando nisso olha só primeira coisa se você ver aqui o mapa olha só teve ataque aqui embaixo na crimeia teve ataque aqui em Melitopol também teve isso aqui é outra coisa a gente vai falar explodiu uma mina russa em Enerrodar mas teve também em Donetsk teve um monte de lugares aqui de ataques e teve um muito interessante outra coisa muito interessante que é esse equipamento R-330ZH está vendo que é um embaralhador de embaralhador eletrônico um equipamento de guerra eletrônica aqui está vendo e dessa vez os ucranianos destruíram ele com o Raimars mandaram o Raimars com aquela munição de fragmentação e jogando bolas de tungstênio chovendo bolas de tungstênio e acabou destruindo completamente mais um equipamento desse tipo lembra que ontem a gente falou de um que foi destruído por um drone por um drone suicida esse aqui agora usando o Raimars em ambos os casos é complicado porque veja esse tipo de supressão inclusive impede o GPS de funcionar corretamente isso aqui eles provavelmente já usaram alguma coisa para garantir que o GPS não seria afetado infelizmente agora feito esse ataque aqui deixa de operar esse aparelho fica mais fácil para os ucranianos fazerem outros ataques na região a tendência é justamente essa eles destruírem esses equipamentos de interferência eletrônica para agora fazerem uma onda maior de ataques a alvos na retaguarda porque agora não tem mais o eletrônico para interferir e daí com isso enfraquecer as defesas russas para finalmente ir com a contra-ofensiva aqui ó outro ataque que houve foi lá na Crimeia aqui tá muito pequenininho aqui né mas não tem como aumentar isso aqui não pelo menos nessa interface aqui não tem como aumentar infelizmente dá pra ver aqui uma área militar usada pelos russos aqui na Crimeia e ela sofreu uma explosão hoje cedo alguma coisa atingiu essa área aqui justamente em Staricrim aqui na Crimeia e aqui entra aquela outra coisa que a gente já falou outras vezes que é uma distância muito grande aqui certamente foi um drone que foi usado nessa distância toda ou então um míssil do tipo Grim 2 que é aquele míssil ucraniano que tem um alcance de até 500 km em Sevastopol também teve uma manhã bastante agitada aqui em Sevastopol olha só não dá pra ouvir não dá pra ver nada mas dá pra ouvir esse caso aqui deixa eu tocar pra vocês é fica assim por meio minuto ou seja isso aqui provavelmente é o que? algum drone chegando lá em Sevastopol e os russos tentando abater o drone com tiros de metralhadora ou de automática alguma coisa aconteceu lá a gente não sabe ainda o resultado disso isso aconteceu agora pouco de manhã agora do dia 13 lá em Sevastopol e bom se os ucranianos estão preparando já a ofensiva deles os russos também estão fazendo algumas preparações ele disse aqui que o Dmitry traz aqui o correspondente russo o Slavkov falando que a Rússia está criando times de caçadores de leopardo então está treinando algumas unidades russas para lutar contra esses tanques estrangeiros usando RPGs e coisa e tal o principal é que nós temos lançadores de granadas suficientes e coisa e tal e daí ele sugere separar grupos para ficar caçando tanques estrangeiros com escoltas de reconhecimento e coisa e tal para fazer identificar o cara usar drone para identificar e assim e lá e destruir tudo pois é e sugere criar também um mecanismo de recompensa para quem destruir os tanques leopard uma outra coisa que aconteceu aqui é bastante séria isso uma mina russa explodiu na entrada da quarta unidade de força na usina nuclear de Zaporizia vocês sabem essa usina nuclear fica aqui é uma usina que está tomada pelos russos desde o início da guerra e o grande problema que é esse porque os russos vivem primeiro usando a usina para armazenar material bélico eles sabem que os ucranianos não vão ser malucos de bombardear uma usina nuclear porque causaria muito problema então eles aproveitam e guardam um monte de material bélico ali de mina de granada de lançador de equipamento e ao mesmo só que aí ao mesmo tempo isso cria risco porque como foi o caso aqui explodiu uma mina nessa quarta unidade ou seja um acidente pode acabar gerando um problema ainda pior ali e bom aparentemente não teve mais consequências disso mas é algo bastante grave essa é a maior usina nuclear da Europa são seis geradores nucleares que tem são mais modernos do que Chernobyl mas é lógico se tiver uma explosão com granadas dentro do reator meu amigo nada segura isso bom vamos falar de bar muito um pouco os russos continuam jogando tudo que eles têm para tentar tomar a cidade é lógico hoje é dia 13 o prazo que eles tinham seria até dia 14 de abril eu acho que até amanhã eles não vão tomar mas enfim estão fazendo tudo possível isso daqui são munição incendiária que é um crime de guerra mas bem nessa altura do campeonato a quantidade de crimes de guerra que os russos cometem não está no gibi então estão jogando essa munição incendiária sobre as tropas ucranianas tentando fazer os ucranianos recuarem isso foi ontem à noite de ontem para hoje e tem alguns algumas updates lá da região o Barmut Dimon fala aqui que nós não estamos cercados mas os russos estão tentando quebrar nossas defesas do lado de Kromov e Vanivsk em todas as estradas de Barmut mas nós estamos aqui ainda estamos mantendo a cidade talvez tenha mais notícia mais adiante um outro um outro cara aqui chamado Sniper fala que a estrada da vida ainda está sendo mantida hoje o inimigo os russos tentaram cinco vezes fazer assaltos na direção de Kromov Barmut aqui Kromov esse vilarejo aqui e é onde passa a estrada da vida que é a O0506 que é a principal estrada para abastecimento eles também usam aqui a N32 aqui por baixo mas essa daqui é a principal e os russos tentaram cinco vezes tomar Kromov hoje para fechar os ucranianos aqui mas não conseguiram ou seja a batalha lá está muito dura mas está resistindo o Defmon trouxe aqui uma informação sobre Barmut que fala sobre os ucranianos fazerem um contra-ataque e recapturaram um elevador próximo à estação de Barmut e dois prédios ao sul da estação principal qual que é a história aqui acho que é mais fácil mostrar aqui ontem os russos chegaram a capturar esses prédios aqui que ficam a oeste da linha de trem a linha de trem é a principal posição defensiva ucraniana os russos conseguiram avançar aqui chegaram a tomar esses prédios aqui mas os ucranianos depois fizeram o contra-ataque retomaram tudo para cá expulsaram os russos para o lado de cá e conseguiram avançar inclusive um tanto aqui essa pracinha que tem aqui ao sul ela também estava na mão dos russos os ucranianos conseguiram jogar todo mundo para cá avançar e tomar essa pracinha que tem aqui enfim a luta está por metros a cada quarteirão sendo disputado ali é realmente muito pouca diferença o que está acontecendo e uma informação interessante sobre barmouth também o tatarigame está trazendo aqui é a seguinte é que tem um novo exército mercenário em barmouth é isso que vocês ouviram lembra que a gente falou que o Wagner Group estava saindo de barmouth e abrindo espaço para tropas russas regulares o VDV e coisa e tal o que ele está dizendo aqui ele fala que não pode dizer ainda com detalhes o que está acontecendo é muito provável que a existência desse novo PMC se torne informação pública muito breve coisa e tal mas o que está acontecendo é que tem um outro exército mercenário sendo usado ali e vocês sabem havia mesmo a ideia de que o ministério da defesa russo estava criando um exército mercenário do exército russo não dá para entender essas coisas o cara é um exército aí eles criam um exército mercenário deles é possível que seja isso que está acontecendo aqui que eles estão botando na verdade esse exército mercenário do exército russo nessa situação por que eles fariam isso a única explicação que eu consigo entender para isso daqui é justamente porque eles estão vendo que a burocracia estatal para você gerir um exército é muito mais complicada um exército privado você consegue contratar gente sem tantas regras pode comprar coisas sem tantas regras não tem que prestar tanta conta para o governo russo como um todo então acaba sendo muito mais ágil você ter um exército privado do que uma estrutura do exército formal isso não deixa de ser um ponto libertário importante é o que eu falo para vocês à medida que a informação fica mais ágil que a tecnologia aumenta essas amarras estatais essas estruturas hierárquicas grandes acabam se tornando absolutamente ineficientes você precisa ter mais agilidade ter mais leveza na hora de fazer as regras na hora de definir as coisas se até o exército russo está criando o grupo militar dele o grupo mercenário militar dele independente é porque realmente tem uma pressão muito forte nesse sentido bom vocês sabem o Aristovich continua fazendo as lives deles de tempo em tempo lá no FEM só que o Art Translated o Dmitry não está mais fazendo a tradução aí ontem eu tentei uma coisa eu traduzi peguei a live em russo eles falam em russo e daí eu traduzi num tradutor não ficou perfeito porque tem muita coisa que a tradução não pega direito eles falando a legenda do Google não pega eles falando e aí quando você traduz fica a frase cortada dá uma coisa uma confusão danada mas via de regra eu acho que eu consegui ver aqui basicamente qual eram os tópicos principais que eles estavam falando e tem coisas interessantes aqui o Aristovich sempre tem algumas informações interessantes bom primeiro eles falam sobre a situação do vazamento de dados eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque a gente já falou sobre isso e uma das perguntas que eles falam lá eles estão ouvindo Zelensky isso é normal é possível imaginar que sim estão ouvindo Zelensky os americanos e fala sobre a contra-ofensiva que segundo o Aristovich pode ter algumas mudanças mas não vai ser nenhuma mudança radical sempre tem mudança em plano isso nunca é uma coisa escrita em pedra ele fala um pouco sobre Barmut sobre a situação nas outras cidades não tem nenhuma mudança aí volta a falar dos vazamentos sobre a questão do governo turco e o que eles percebem lá é justamente que o que pode estar acontecendo ali é uma questão da distração pré-eleitoral ou seja que o Erdogan tem eleições na Turquia esse ano então aí acaba que ele está tomando por exemplo ele não poderia aceitar a Suécia agora porque isso ia gerar muita revolta na Turquia então ficou esse negócio no ar mas ele acredita que não vai ter nenhuma mudança significativa não é só durante a eleição eles falam sobre aquele pronunciamento do Igor Jirkin do Igor Strelkov e o Igor o Aristovic fala a mesma coisa que o Jirkin está falando pelo FSB a gente falou sobre isso ontem ele fala sobre a Duma que vai fazer os mandatos eletrônicos para a mobilização eu vou falar mais sobre isso também a gente falou sobre isso ontem e tem mais coisa para falar e ele fala que ele explica uma coisa interessante que eu não sabia a questão toda é a seguinte lá na Rússia você já tem um aplicativo do governo que é usado por exemplo para transferir propriedade de carro para transferir propriedade de imóvel para fazer um monte de coisa pagar imposto um monte de coisa você faz no próprio aplicativo do governo não é muito diferente do que tem aqui no Brasil não se você não sabe ali no Gov.br você já tem um monte de coisas ali no aplicativo do governo federal tudo ligado no mesmo banco de dados e coisa e tal e aí ou seja qual que é a parada dessa lei lá na Duma eles botaram essa lei nesse aplicativo específico e daí se você não se apresentar eles proíbem você de trocar carro de vender imóvel comprar imóvel proíbe um monte de coisa no mesmo aplicativo e eles ainda colocam o seguinte que o rublo digital está vindo aí ou seja pode ficar ainda pior quando você tiver a moeda digital CBDC aqui no Brasil eles estão planejando fazer alguma coisa equivalente mas nem tanto de qualquer forma no momento que você tiver o CBDC o governo pode até tirar o dinheiro seu porque a carteira na verdade acaba sendo uma carteira controlada pelo governo você não tem mais dinheiro em papel que você possa usar mesmo que você guarde dinheiro em papel o governo não vai no CBDC não existe mais isso você tem uma carteira e ele pode a qualquer momento proibir você de transacionar se por exemplo você não obedecer alguma ordem do governo é uma realidade bem distópica mesmo que está pintando esse tipo de situação e o Erestovitch lembra que isso daí é muito em função das grandes perdas que os russos estão tendo e da necessidade de repor essas perdas eles falam um pouco sobre a questão da Moldova que também parece que a presidente da Moldova está fazendo uma assembleia para aprovar a entrada da Moldova na Europa e está querendo mexer com isso daí enfim o Erestovitch fala que ela que sabe qual é o destino do país dela não quer se intrometer em assuntos de outro país e coisa e tal e fala também sobre Bélaros sobre o acordo do Lukashenko com Moscou de tudo que o Lukashenko quer é se manter no poder e é verdade tanto na questão da China também ele fala que ah o Putin está usando o Lukashenko para conversar com a China é pode ser mas no final das contas o interesse do Lukashenko é só o lado dele mesmo e outra coisa que ele fala é que muita gente está comentando a questão do Macron ter dito que a Europa precisa se afastar dos Estados Unidos e se unir a China e coisa e tal e ele acha que isso daí é apenas uma indicação de boa vontade diplomática de fazer uma balancear a influência americana não que a Europa esteja querendo de fato pivotar para a China não faria sentido isso enfim bem interessante a live dele lá hoje deve ter outra live dele vou tentar ver se eu traduzo para amanhã mas dá um certo trabalho não vou prometer para vocês não o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a campanha de russificação que está sendo feita na Ucrânia os russos nas áreas ocupadas da Ucrânia estão tentando destruir o ucraniano qualquer ligação com a Ucrânia ali na região muito diferente do que os ucranianos fazem os ucranianos têm de fato passado a usar mais a língua ucraniana do que o russo mais em função da guerra mesmo mas não há nenhuma obrigação nisso daí a única lei que existe é justamente de documentos oficiais em ucraniano enfim mas os russos não os russos estão querendo realmente destruir livros em ucraniano impedir totalmente o uso da língua ucraniana e isso é justamente a base da ideologia dos bloggers nacionalistas russos lá enfim ele fala também sobre alguns outros assuntos mas nada muito significativo e fala também sobre a comunidade russa que continua a glorificar atrocidades como o caso do ucraniano que foi decapitado ontem e querem mais brutalidade o Dmitry traz aqui um trecho de um comunicado do ministro de alguma coisa lá na Rússia falando sobre justamente que além da mobilização eletrônica que já está que foi aprovada e já vai ser considerada entregue no momento que aparecer na sua conta pessoal além disso a Rússia também está impondo uma taxa uma taxa militar de 2 a 3% adicional ao imposto de renda então todo mundo que paga imposto de renda inclusive empresas lá na Rússia além do imposto normal vão ter que pagar mais 2 ou 3% de taxa militar para apoiar o esforço russo nessa guerra o curioso é isso se os russos e as empresas russas vão pagar para ajudar o esforço da guerra eles estão entrando na guerra e os bancos suíços começaram a avisar os clientes russos que suas contas serão fechadas se eles pagarem qualquer imposto para o governo russo então agora os russos ou vão ser obrigados a sonegar imposto ou vão ter que fechar as contas em bancos suíços o que pode ser um problema bastante sério para eles o Eduard Bajirov que já foi um propagandista pro Putin foi uma pessoa muito próxima do Putin acabou de morrer ele teve uma falha completa de órgãos uma coisa bem estranha não sei que tipo de chá que ele andou tomando vocês sabem tem a lenda não sei se é lenda se é verdade que o pessoal lá na Rússia de vez em quando serve um chá de polônio polônio é aquele elemento químico radioativo e coisa e tal e depois de você tomar esse chá acontece esse tipo de coisa teve uma falha completa dos órgãos e ninguém sabe exatamente por que quem foi que envenenou ele se ele está a favor do Putin se ele se tornou contra o Putin agora o fato é que menos um e bom só para terminar aqui hoje faz um ano do afundamento do Moskva ou melhor faz um ano do tiro que atingiu o Moskva o Moskva estava aqui no Mar Negro no sul da Ucrânia próximo aqui a costa ucraniana aqui de Odessa próximo a ilha das cobras a ilha das serpentes Zimini Island e os ucranianos lançaram dois mísseis que atingiram esse navio no dia 13 de abril do ano passado ele ainda ficou um tempo flutuando acabou afundando no dia 14 no dia seguinte e foi realmente até aqui foi um dos maiores acertos ucranianos nessa guerra conseguiu tirar um navio que era uma peça-chave da marinha russa e mais do que isso era simbólico um navio simbólico era a nau-capitânia russa ou seja não apenas foi algo que simbolicamente foi muito forte como também teve impactos operacionais esse navio carregava vários mísseis cálibre agora esses mísseis estão lá no fundo do mar totalmente inutilizados obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever